A Justiça da Suécia negou nesta segunda o pedido do Ministério Público de emitir uma ordem de detenção contra o fundador do portal Wikileaks, Julian Assange, por conta de uma investigação preliminar por estupro iniciada em 2010. A decisão considerou que não seria necessário ordenar sua detenção, já que é possível interrogá-lo com uma ordem europeia de investigação em matéria penal, embora tenha ressaltado que o jornalista australiano continua sendo suspeito no caso, encerrado há dois anos e reaberto após a mudança na sua situação pessoal. Assange permanece em uma prisão de segurança britânica após sua detenção em abril na Embaixada do Equador, em Londres, depois que Quito revogou o asilo diplomático concedido em 2012. O jornalista e ativista aguarda a decisão do Reino Unido sobre o pedido de extradição aos Estados Unidos pela divulgação de informação confidencial através do Wikileaks. Assange foi condenado recentemente por um tribunal britânico a quase um ano de prisão por violar as condições da liberdade condicional em 2012. O processo no qual Assange é acusado de estupro na Suécia foi retomado depois que uma das denunciantes pediu a reabertura do caso após a detenção do jornalista em Londres. Disco, disse a status.